Fala galerinha do Dominantes Online! Então, mais uma aulinha de química, a gente está no módulo de funções inorgânicas, a gente vai falar agora sobre teorias ácido-base. Então assim, antes de entrar nas classificações, nos conceitos em si, a gente vai falar sobre três teorias de ácido-base que elas vão ser citadas ao longo de todo o curso de química, né? Porque a gente vai precisar associar a uma teoria diferente. A teoria mais utilizada eu já falo logo, a teoria é a teoria de Arrhenius, mas a gente vai entender todas elas. Então, bora lá! E para quem não me conhece, prazer! Bruno Matassoli! Então olha só! Primeira coisa, a gente está aprendendo as teorias por quê? Porque essas teorias estão associadas às reações, principalmente às teorias posteriores, a segunda teoria, a terceira teoria, associadas diretamente à atuação dos compostos dentro das reações químicas, e a gente já viu reações, como é a estrutura de uma reação, a sequência e até mesmo o balanceamento. E também está associado a classificar esses compostos, né? Como eu adequo esses compostos em grandes grupos, é o que a gente chama de funções, tá? Bom, como eu falei, existem aqui três teorias que a gente vai trabalhar. Existem outras, sim, mas pra gente, pro vestibular em si, a gente vai trabalhar a teoria de Arrhenius, a teoria de Bronsted-Lowry, tá? E a teoria de Lewis. São três teorias diferentes, mas uma complementa a outra, então não precisa ficar desesperado nesse momento, ah, e nós temos que gravar cada uma das teorias, você vai entender qual é o acréscimo que cada teoria faz na outra, né? Então há sempre um movimento crescente nesse caso. Bom, pra isso, antes de mais nada, a gente vai ver ao longo de diversas aulas, sempre esse esquema. Olha só, química, quando a gente vai trabalhar, existe a química inorgânica e existe a química orgânica. Qual é a diferença, Bruno? Sendo sincero, tudo é química. Tudo é o estudo das substâncias. A gente só divide em dois grandes grupos pra conseguir trabalhar com mais detalhes, algumas propriedades. Isso surge lá, isso surge primeiro, que chamava aqui química orgânica, era a química, né? Do termo orgânum de vida, né? Primeira classificação era compostos provenientes dos seres vivos e compostos provenientes não somente dos seres vivos, né? Dos minerais que seriam a química inorgânica. Bom, a gente viu que não é bem assim. Na verdade, a química orgânica não é a química dos seres vivos. Na verdade, ela é química, hoje, considerada como química do carbono, dos compostos e das cadeias de carbono. A gente vai ver em outros módulos. E a química inorgânica seria, então, a química de todos os outros compostos. Nosso maior destaque, sim, será entre os minerais e os gases formados, tá? Na química inorgânica. Quando a gente fala de teoria de ácido e base, as teorias suportam esses dois modelos de química. Então, elas ficam presentes tanto na química orgânica como na química inorgânica. Mas, confesso a vocês, a gente usa com muito mais intensidade as primeiras teorias na química inorgânica, tá bom? Beleza? Bom, ao longo dos módulos, ao longo das aulas, vocês vão entender essas aplicações. Bora logo às teorias. Bom, a primeira teoria vem desse carinha aqui, ó, que é o Arrhenius. A gente chama essa teoria de teoria clássica, tá bem dizendo, tá dito aqui, né? Teoria clássica. Por quê? Porque é a partir dela que a gente consegue fazer essas classificações. Os quatro grandes grupos de substâncias inorgânicas. Se são substâncias compostas, formadas por mais de um elemento, se é uma substância inorgânica, né? Seriam os minerais, né? A gente classifica ela aqui, ó, nesses grandes grupos. Ou é um ácido, geralmente, ou classifica como uma base, um sal ou um óxido. Esses grandes grupos são classificados devido às suas propriedades. Propriedades físicas e propriedades químicas também. Propriedades reacionais, as reações que efetuam como um conjunto, né? Por ser ácido, um composto sofre ou efetua algum tipo de reação. Por ser base, esse composto tem uma certa estrutura e também efetua tipos específicos de reações. Mas, entenderam? Quem propõe isso é Arrhenius. É, Bruno, qual é a teoria dele? A teoria dele é sempre baseada em meio acuoso. Isso é bastante importante. Ele fala da interação de substâncias com a água. Então, a primeira coisa que ele fala é a definição de ácido e de base, né? Antes de Arrhenius, ele definia esse ácido como algo com sabor azedo. E aí ele define que ácidos, na verdade, são compostos moleculares. O que são compostos moleculares? São compostos formados de ligação covalente que, em solução aquosa, ou seja, ele interagindo com a água, ionizam-se. Veja bem, eu vou falar sobre esse termo em específico, sobre ionizar, ao longo de algumas aulas, principalmente na parte que eu foquei só para falar sobre ácidos. Mas esse termo é importante. Produzindo como único íon positivo o íon hidrônico, que é o H3O+. Ou seja, o que seriam os ácidos? São substâncias específicas que, em contato com a água, reagem sofrendo ionização. O que é sofrer essa ionização? Porque o composto que eu estou falando não é um composto iônico, é um composto molecular. Esse composto molecular formado por ligações covalentes, quando se interage com a água, gera íons. Ocorre a quebra da ligação covalente para formar um cátion e um ânion. Tá bom? Como é que é formado esse cátion e ânion? Na verdade, a água arranca, quebra a ligação existente do composto do hidrogênio com o ametal, com o resto da estrutura. Então, o hidrogênio sai sem elétrons, se liga à água formando esse íon hidrônio. Uma outra representação do hidrônio, que a gente vai ver mais à frente, é H+. Apareceu H+, é a representação de H3O+, ou seja, água mais um hidrogênio. Isso é um cátion, tá? O cátion é um hidrônio. E o que sobrou ficou com os elétrons da ligação, então seria o Cl. Para ter uma noção, se você lembra de ligação covalente, ficaria como se fosse isso. Lembra da ligação compartilhada? Isso é a molécula de HCl. Ocorre a quebra certinha aqui, no hidrogênio. E aí, então, o hidrogênio sai como cátion e o cloro sai como ânion. Ele já tinha o C7 e ficou com o elétron do hidrogênio, tá bom? Isso acontece com qualquer ácido. Qualquer substância que você classifica como ácido, de acordo com Arrhenius, é porque ela sofre esse processo de quebra da ligação covalente em contato, em reação com a água. E é reação, sim, porque a água reage formando novos compostos, novos íons. O nome desse processo é a ionização e é classificado como ácido de Arrhenius. Beleza? Bruno, tá aí a base. O que é a base? A base é, pela definição de Arrhenius, não sofre ionização, mas sofre um processo semelhante. Antes disso, a gente chamava que compostos básicos, os hidróxidos, eram compostos com sabor adinstringente, tipo caju, banana, não madura, tem um gosto meio que estranho na boca. Eu chamo de estranho, não sei vocês como é que é, mas o nome correto é sabor adinstringente, tá bom? É um sabor de sica, se não me engano. Olha só. Bom, o que você vai entender sobre as bases de Arrhenius? As bases são compostos que não necessariamente precisam ser moleculares. Na verdade, a grande maioria são compostos iônicos, mas que em solução aquosa, mais uma vez, em contato com a água. Dissociam-se. Qual é a diferença de ionizar e dissociar? A gente vai ver isso várias vezes ao longo dessas aulas, porque é importante. Dissociar é separar. Se um composto já é iônico, ele não sofre ionização. Ionização é tornar algo iônico. Esse composto já é iônico. Se ele já é iônico, eu apenas separo os seus íons, o cátion do ânion. O que acontece aqui, por exemplo, no NaOH, conhecido como hidróxido de sódio, quando ocorre, então, a separação pela água, não é uma reação, nesse caso específico. Mas aí, quando gera esses íons, que são chamados íons hidroxila, tá? Quando gera esse, ou íon hidróxo, também pode ser chamado, esse íon em solução, a gente tem uma base. Então, o ácido é o que gera H+, base é o que gera OH-. Beleza? Essa é a teoria de Arrhenius. A gente tem mais teorias posteriores. Qual o grande problema da teoria de Arrhenius? É por ela que a gente vai se guiar quando falar de compostos inorgânicos. Então, essa é a mais importante pra gente nesse momento. Mas existem outras que acabam com esses empecilhos pra trabalhar dentro de uma reação. Por exemplo, a teoria de Bronsted-Lowry, a primeira coisa que tem que entender é que não é uma pessoa só. Bronsted-Lowry. São dois cientistas que, na mesma época, mas com pesquisas isoladas, chegaram ao mesmo tipo de raciocínio, tá? Ele propõe o seguinte, ele tira o peso da reação acontecer sempre com a água, tá? Ou seja, você não precisa avaliar a reação sempre dissolvida em água, pode ter outros solventes. E ele fala que ele associa ao conceito de ácido de base com o conceito de próton, do H+, né? De quem recebe ou de quem doa o H+, né? De quem tá recebendo esse hidrogênio ou quem tá doando o hidrogênio. E aí, então, ele classifica dentro dessa reação como naquela reação como ácido ou como uma base. Então, pra um composto ser um ácido, tem que ter uma reação, tá? Nesse caso. Então, aliás, ele é ácido por quê? Porque ele quando reage naquela reação específica, um composto pode ser ácido numa reação e em outra reação agir como base. A gente vai ver isso, por exemplo, agora. Porque primeiro vamos à definição. Ele diz que ácido é toda a espécie, né? Ou molécula, ou íon, que doa o H+, então é doadora de H+, enquanto a base é a receptora, né? Receptora dos prótons H+, dentro de uma reação. Aí que tá uma coisa interessante. Todo mundo que já era base e ácido pela teoria anterior, acaba se adequando a essa. Então, aqui a gente só explora novas substâncias. Quer ver? Um exemplo é o HCl. A gente já sabe que o HCl é um ácido pela própria teoria de Arrhenes, porque ele sofre ionização em meio acoso. Mas se você reparar por essa teoria, o HCl vira Cl-. Então, ele tá doando o H+, para a água. Esse H+, aqui, tá vindo pra cá. Ele tá vindo pra cá, vira H3O+. Então, nessa reação, o HCl é o meu ácido. E a água é a minha base. Além disso, cabe também informar que existe a reação inversa. Se você quiser, você pode colocar inverso. E a gente diz que existem o que a gente chama de ácido e base conjugado. O ácido, o composto formado, é a base conjugada. Base conjugada. Deixa eu escrever aqui, ó. Conjugada. E o ácido, o ácido, no caso, a base, que no caso aqui é a água, gera o seu ácido conjugado. Deixa eu apagar. Ácido conjugado. Se você escutar, é sempre o produto. É porque na reação inversa, o ácido que vai doar. Ácido conjugado. Lá na química orgânica, se você tá estudando essa parte pra revir os conceitos, a gente trabalha muito sobre a estabilidade do ácido da base conjugada. Pra verificar se é estável, se é forte, se é fraco, o íon formado. Com o ácido conjugado. Beleza? Tá? Agora veja uma reação onde, no caso da teoria de Arrhenius, acaba que deixa de lado. A amônia, quando reage com a água, vira a NH4+. Então, significa que ela ganhou um H+. Se ela ganhou um H+, a amônia é uma base. E a água é um ácido. E aí, olha que interessante. Ser ácido e base depende da reação. No caso da água, agora, a água pode dizer que tem um caráter anfótero. Ela, em algumas reações, age como ácido de Bronsted-Lowry, e outra como base de Bronsted-Lowry. Esse cara aqui não é mais amônia, é chamado de amônio. É um íon muito presente nas funções inorgânicas, tá bom? A gente vai falar melhor disso mais à frente, mas é isso. Beleza? Então, essa é a teoria de Bronsted-Lowry. Nesse caso, os exemplos utilizados foram com a água, mas não necessariamente precisa ser sempre uma reação com a água. E aí, ser ácido e ser base depende da reação. Por último, mas não menos importante, a gente tem a teoria de Lewis. A teoria de Lewis, esse cara aqui, Lewis, é o mesmo cara que fala sobre as ligações covalentes, e é o mesmo cara que fala sobre o par de elétrons. E não é à toa que a teoria dele tem a ver com isso. Na ideia aqui, ó, ácido, na ideia dele é eliminar o conceito associado ao H+. Ou seja, dá pra fazer esse conceito sem que uma reação ocorra no sentido de doar prótons ou receber prótons. Vamos supor que no composto nem tem H+. Então, dá pra classificar como ácido e base? Na concepção de Lewis, sim. Ele diz que ácido é a espécie que recebe o par de elétrons pra formar uma nova ligação. Enquanto a base é a espécie que perde esse par de elétrons. Tá bom? Então, exemplo de novo. No caso do nitrogênio, é NH3, e aqui tem um par de elétrons não ligantes, o par de elétrons isolados. É isso? Aqui eu tenho a água. Aqui eu tenho a molécula de água. Aqui também tem os pares. Quem tá recebendo o H+, não é o NH3? Então, o NH3 vem com um par de elétrons, e ele recebe o H+. Então, a gente pode dizer que a bateria de bronça de Lohry, que ele era a base, não é? Ah, mas aqui também, ó. Base é a espécie ou molécula que doa, doa o par de elétrons. Então, olha só. Receber o H+, porque doa os elétrons. Buga um pouco nossa cabeça, porque é o pensamento contrário, né? No outro, ele fala de receber, aqui tá falando de doação, mas no outro, ele tá falando de hidrogênio. Esse aqui recebe hidrogênio, mas pra receber hidrogênio, tem que fazer uma ligação. Ele doa o par de elétrons. Nesse caso, o par de elétrons da ligação H fica com a hidroxila, fica com o H-, então, nesse caso, uma vez, ele é a base, e esse cara é o ácido. Estou explicando o que a gente já sabia, mas usando uma outra teoria pra explicar, tá? Essa teoria, ela é super importante e interessante, porque você pode aplicar ela sem que esteja em meia-coose, sem que esteja com o H pra reagir. Como, por exemplo, nessa reaçãozinha aqui de adição, aonde tem o trifluoreto de boro, eu ia falar bromo, de boro, tá? Por que eu botei boro aqui? É um F, né? F, que tá reagindo com o íon amônio. Aí você fala, pô, mas tem H sim. Ok, íon amônio não, a amônia, mas a amônia tem esse par de elétrons. Esse par de elétrons aqui pode ser fornecido para o boro pra gerar um composto novo. Qual vai ser o composto novo gerado? Vou até colocar aqui em cima. Seria B, ligação, NH, H, 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 F, F, F. Então, por exemplo, nesse caso aqui, você tem sim uma ligação sendo formada, você não tem doação de H+, entre as duas espécies, você só tem um produto. Você pode classificar como uma reação ácido-base? Pode. Tá? Nesse caso, quem doou o par de elétrons? Quem doou o par de elétrons foi a amônia, então ela é a base. Eu escrevi tudo menos base, né? Ela é a base. Enquanto o BF3 é o meu ácido dessa reação. Foi. Beleza? Isso é só uma revisão. Quer dizer, na verdade, isso é um compilado de exemplos sobre teorias de ácido-base. Você vai ver, você vai escutar isso muito ao longo de diversas aulas, tanto na parte de química inorgânica quanto na parte de orgânica. Então, povo e pova, sem mais delongas, até a próxima. Fui. E aí